Mais uma vez, já decidi Feliz Natal pra vocês ontem, postei um videozinho lá de eu cantando, especial de Natal aqui na igreja Olha como é que eu tô aqui, é desse jeito que nós tá, tamo junto gente Bom dia minha gente, Merry Christmas, comecei fazendo suspense Feliz Natal pra vocês, fala galera, está começando agora mais uma rádio Lucão FM Com vocês as imagens mais incríveis, mais maravilhosas dos Estados Unidos Aquelas que eu sei que vocês gostam demais quando eu mostro Então liga nessas casinhas aqui gente, cara vocês acreditam que eu estou indo agora pra preparar os bagulhos de Natal? A gente não comprou ceia de Natal, não comprei os presentes que eu tenho que dar Cara, que absurdo velho, eu sou a clássica, o clássico brasileiro que deixa as coisas pra última hora Eu sou a exata representatividade desse tipo de brasileiro Que deixa as coisas pra última hora Mas fala aí gente, eu sei que vocês gostam dessa paisagenzinha aqui Por isso que eu gosto de mostrar pra vocês, olha a musiquinha Olha a musiquinha Eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa Eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa Eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa Eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa Eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa Eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa, eu sei que vocês gostam dessa